Estamos de volta em mais um barco, como eu prometi para vocês agora, no stand da Fibra Forte, as lanchas Fokker. E nós temos dois lançamentos muito bacanas, aqui assim, tem três lançamentos, mas dois que são de barcos maiores, barcos que estão fazendo um grande sucesso, e eu quero mostrar para vocês um deles, que eu diria que é a novidade da novidade. Ali do lado, a Fokker 366, é um barco muito parecido com a 388, que já é um sucesso consolidado. Tem a mesma boca, é um pouco mais curta e tem a mesma pegada de layout. Mas eu estou aqui na popa da Fokker 370 GTX. Por que é a novidade da novidade? É praticamente o mesmo barco da 366, a mesma plataforma, o mesmo casco, etc. Com esta grande novidade, a Fibra Forte trazendo, pela primeira vez na sua série de lancha Fokker, essa faixa de tamanho, a opção de motorização de popa, uma tendência mundial e que ainda no Brasil está pegando, mas muita gente já está começando a gostar, por isso o barco está sendo muito visitado. E qual que é o grande desafio dos estaleiros para fazer com que as pessoas torçam menos o nariz? É aproveitar, é ser inteligente na utilização do espaço de popa que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só qual foi a solução. Tudo bem, esquece, a gente está decorado para boat show, lógico que não vai ter esse monte de coisa, ou se o barco estiver tudo parado, vai ter esse monte de coisa para você curtir. Mas o que eu quero mostrar e dizer para vocês é que cada estaleiro, e eu acho que a Fibra Forte até exagerou em tanto espaço que eles arrumaram aqui nessa popa, é que você tem um grande desafio. Fazer com que você tenha uma grande motorização, é uma aparelha Mercury de 300 HP, e ao mesmo tempo você conseguir consolidar um espaço, até mudar de lugar aqui, de socialização tão grande. Então, você não gosta dessa mesa? Tira a mesa, sentam duas pessoas, ela é de encaixe. Não gosta da banqueta? Tira a banqueta, aguarda e anda por onde você quiser. A mesa, ela pode ficar aqui, ela é quase um aerofólio, não serve para isso, mas seria comparável. Está bem protegido, utilizaram bons, não deixa de ser um guarda-corpo, um guarda-mancebo, em cima dos motores. Uma utilização de popa muito parecida com as versões que estão até ali do lado, a versão tradicional. Então, mantém um grande espaço gourmet, mantém essa área de assento e solário com o encosto rebatível. No caso, ela é uma HT, abertura de janelas laterais, ou seja, muito espaço mesmo com a solução de popa. Vamos entrando. Área de cockpit, muito parecida, para não dizer, praticamente igual à da 366. Acabamento já bem conhecido, bem bonito, bem realizado pela fibra forte. O barco é cheio de sacadas tecnológicas. Ah, você não gosta do alto-falante com luz? Não tem problema, é só não pedir, pede outro. Você sabe que as montagens para boat show, o pessoal coloca, carrega o barco com tudo que é possível colocar, para você ver o que é possível. E do que é possível, quem pode mais, pode menos. Você não gosta disso, não tem problema, você tira. Mas é muito interessante ver toda essa disposição, a personalização aqui do modelo, uma pegada bem esportiva. Há algumas personalizações também que você pode pedir para o estaleiro. Então, eu não quero com esse cooktop aqui em cima, eu quero uma geleira, coisa desse tipo. Agora, muito bacana, as geladeirinhas aqui, olha só, que facilidade, inclusive já posso até me servir. Então, muito bem pensado, a peça é bonita, o pé direito é alto, lembre-se, 1,95, muito legal. Os acabamentos, os detalhes de acabamento, chamam a atenção, que combinam com o revestimento dos assentos. Outra coisa que chama a atenção, a largura. Foi até bom a gente ter esse layout de piso, porque com essas linhas que são nas suas retas paralelas e depois curvadas, você consegue ter uma boa noção de espaço, do tamanho da abertura, da passagem, bem legal. E seguimos aqui, que aqui já é tradicional do outro modelo, também da 388. Eu falo que esses modelos 366 e, no caso, a 370 GTX, em razão da popa, seguem o mesmo layout. Você tem o... vou até sentar do lado de cá, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês têm a proa e o solário protegido por a murada, mais rebaixado. O que dá a impressão muito próxima do que seria um barco de proa aberta. Olha que legal. Até o chuveirinho com água quente e fria tem aqui. Ó, são detalhes muito bacanas, né? Inclusive com água quente e fria. Área operacional, área de circulação. Nada de novo em relação a 388, mas muito novo num barco que se propõe a ter uma pegada diferente, com uma propulsão totalmente diferente, uma solução muito original lá na popa. Vamos dar a volta. Vocês vão na minha frente agora. Vou mostrar para vocês o comando e a área de cabines. A área do comando, vocês sabem que é a área que eu mais curto, que eu mais gosto. O banco está rebatido. Você tem aqui para a ergonomia a peça inclinada ou o apoio de pé, se você quiser baixar. Ou se você quiser ficar nessa posição, que é muito comum, né? Nas HTs, para você ter uma visão maior, uma hora que está mais difícil você ver alguma coisa. O teto solar é manual, flexível, ele não é tão grande, nem precisa. Cada barco no seu tamanho. Uma coisa que eu gostei aqui é que o painel, pode ver, ele tem pouca inclinação. Então você tem os instrumentos um pouco mais virados para cima. A tela com uma ótima visibilidade, inclusive a tela do motor. Botueira bem à mão. Tudo bem à mão. Manetes aqui, também bem à mão. E eu estou aqui procurando, está aqui embaixo o extintor. Estou procurando. Ah, então não instalaram ainda. O raio de VHF deve ficar em algum desses pontos aqui, eu ainda não achei. Então provavelmente não foi instalado nesse barco. Deve ficar provavelmente aqui bem visível. Então muita visibilidade aqui. Gostei do layout do painel. E detalhe, olha lá, eles fizeram o adesivamento escuro para evitar o reflexo no teto. Teve barcos que eu já fiz essa crítica em alguns dos testes. Agora vocês vão entrar na cabine. Degraus largos. Muita iluminação indireta. Na proa, a cama com fechamento por cortina. A cama é mais curta, mas bem larga. Pé direito aqui é bom. É praticamente 1,90m. Eu fico pouco inclinado. Agora essa sacada é legal. Aqui você tem a passagem para a proa. E aproveitaram para uma grande janela com uma boa ventilação. Bacana, né? Aqui alguma coisa... Falar, poxa, vamos ter um micro-ondas para a esquerda. Não precisa de uma cozinha. Você tem um micro-ondas, quer esquentar uma comidinha que você trouxe de casa. Serve também. É boa. Dá um aconchego. Essa é uma embarcação que não tem camarotes fechados. A outra cama vocês vão ver já já. É uma cama de meia-nal. Antes vocês vão visitar o banheiro fechado que fica aqui, a Boreste. Que tem também box fechado. Vazo fora. Box fechado. Bom pé direito. Bem completinho. Ventilação. Muito bem arrumado. E saindo, logo ali para a popa, está a cama de meia-nal. É legal ir lá pertinho para eles verem o tamanho, para ver se ela é comprida ou não. Que vai de um lado ao outro do casco. Maravilha. Está visto? Deu para ter uma ideia do que é esse lançamento? Então vocês imaginem a 366. Esse barco praticamente de interior. Quase tudo igual. Pequenas mudanças aí de configuração. Mas esse barco de casco, porém com a motorização centro-rabeta. E aqui a grande novidade. A 370 GTX com parelha de 300 HP lá na popa. E aquela solução incrível ali, cheia de ideias que vocês viram. Então agora a gente vai encerrar. Vamos fazer a passagem para vocês pegarem essa saída até lá fora. O nosso Eu Vou Seguir Vocês e depois a gente vai se encontrar num outro barco ainda nesse dia. Já são quase nove horas. Nesse dia de sábado na 25ª edição do São Paulo Boat Show. Então por favor, vocês na frente. Tchau.